É isso aí gente, hoje é 19 de abril de 2014 e hoje é sábado. Eu tô aqui na entrada da subida da Serra dos Flores Cis, aqui em Guajara Mirim. Agora é 4h27 da tarde desse sábado, 19 de abril, dia do índio, né? Aliás, até combinou. Serra dos Flores Cis, os Flores Cis eram uma tribo indígena que havia aí nessa região. Por isso que deu esse nome, Serra dos Flores Cis. Mas eu tô subindo lá não porque eu vim com esse propósito, eu vim pra mim, pro meu filho aqui, o Natan. E o André, o meu sobrinho, nós olhamos um clubezinho de aeromodelismo que tem naquela região. Todo sábado eles vêm, mas hoje não sei o que aconteceu, não tinha ninguém. Então nós, pra não perder viagem, eu vou subir na Serra pra mostrar pro meu sobrinho que ainda não foi lá. Então nós vamos lá, né? Eu vou passar pro meu filho. Aqui fica o frigorífico, aqui atrás dessas plantas. E nós vamos subir agora e a gente vai filmando, né? Então nós vamos subir agora. Nota? Filma aqui em cima, assim. Acha a estrada. Bem assim, né? Mas não pode filmar assim não, também pra ver. Tem que filmar assim também, né? Senta aqui, ó. Pode ficar mais alto, né? Tira a sandália. Aí vai filmando na frente e do lado. Eu vou começar a pôr assim, reto. Então a gente vai começar a subir a Serra dos Paricis agora? Só passo devagar nos buracos, senão eu vou ficar tremendo muito. Assim. Assim. Mostra aquela ladeira mesmo. Qual? A primeira ladeira. Assim. Não tem problema não, né? Sim. Porque todo mundo acha ruim quando eu filmo desse jeito. O trator deu uma ajeitada aqui, gente. Agora tem como subir de carro, mas não tinha não. Tava muito feia a estrada aqui. Então eu não acredito que muita gente tá vindo aqui. Ainda mais que eu vi esses dias aqui e fiz as matérias. Vocês devem ter visto, né? Mas nunca é demais subir aqui. Tô tentando filmar. Aqui é o portão, né? Aqui é o portão. Aqui é o portão, gente. É porque aqui antigamente eram as instalações da Embrapel, né? Só entrava com permissão mesmo. Agora que foi desativado, aqui já começa a ter ladeira abaixo, né? Já estamos, já... Subimos parte da serra, mas ainda tem muita ladeira. É aqui que o pessoal fizeram a procissão ontem. Eles vêm lá da cidade, de pé, sobem aqui e retornam, fazendo uma espécie de procissão da Semana Santa. Buscatólico, né? Você vai botar na internet? Eu vai, né? Aí aqui tem uma florestazinha baixa. Não é natural que é natural que o distrito dele é assim, né? É naturalismo mesmo. Antigamente isso aqui era um asfalto só, gente. Era uma beleza. Mas o tempo foi... O tempo foi destruindo, né? E a movimentação... Agora melhorou. Pra gente filmar. A gente tem que passar uma marcha com mais força. Senão... O carro sofre. No caso, pode ser uma segunda. Apesar do motor ser potente, ele que é pesado mesmo. A que já morreu gente... É que... Inventaram um bar, uma época aqui. E aí... Já é perigoso a pessoa descer... É... É sóbrio, né? Vem, vem. Quanto mais... Com a manguaça aí, andou capotando o carro, morrendo gente. Aí acabaram. Vem embora. Aí acontece também de pessoas, de bicicleta, querendo descer e... Depois que pega o rebalo, lá e pode frear, arranca o freio e a pessoa, andou morrendo pessoas também. Adolescente, passa direto, se bate na bicicleta. Então aqui é perigoso a gente saber. Quem vem pra cá de equipamento, de bicicleta, tem que tomar muito cuidado. Meu freio não segurando. Depois que pega o rebalo... Tem que descer freando, todo tempo. Precisa deixar pegar o rebalo aqui em luz. Aqui é a última ladeira pra ela chegar no topo. Já passei um lugar na prézinha ali, mas a gente vai voltar. Uma sorte, também sabe que não tá... Tem nenhuma pessoa ali. Meia dizer que não tem ninguém. Tô filmando a casa aqui. Vou dar o balão aqui. Aqui as antigas instalações aqui da Embratel. E se acabou, tá se acabando. Já se acabou. Temos as torres. É. Eu vou filmando, pai. Tô falando aqui do meu lado. Tô falando aqui do meu lado. Deixa eu ver quatro minutos, cara. Entendeu? Tem gente. Oito minutos. Olha o... Olha lá. Bora primeiro aqui, pô, André. Deixa eu filmar ali. Deixa eu filmar. Não, aqui já tá grande. Termina a sua filmagem. Aperta no vermelho e a gente começa outro. E aí, tá mais... Aqui. Obrigado.